Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou Wesley, no vídeo de hoje trago para vocês mais notícias, novidades e curiosidades sobre Next Dimension. Lembrando, galera, quem quiser apoiar o canal, o link do PicPay vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo e o QR Code vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela. No mais recado dado, clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Quis Saber! Galera, saíram mais spoilers do novo capítulo de Cavaleiros do Zodíaco, Next Dimension. Encontrei na página Taisen Santseya esses spoilers mais detalhados do capítulo 96 de MD, intitulado A Espada de Crisose. Como sabemos, na Casa de Virgem, a imagem residual de Shijima ressurge, mesmo após ser derrotada por Odisseus. Isso porque Ikki de Fênix chega até o local. Como última medida para sair do golpe dos quatro portões de Buda, Odisseus pede para que o cavaleiro passe por qualquer um dos portões antes que estes se fechem. E a partir daí, eles ficam vagando no tempo-espaço onde Odisseus de Ofilco, com seu poder, lança Ikki de Fênix pelo tempo-espaço e o cavaleiro de bronze cai diante da estátua de Atena, ao fim das doze casas. Odisseus também desperta o grande mestre que lá se encontrava. O mestre do santuário estava esperando por Ikki para testar se ele tem o poder para matar a deusa Atena. Então temos um flashback de vários anos atrás, onde Odisseus ainda como cavaleiro de prata foi chamado pelo grande mestre e então chega até o Star Hill. Como sabemos, este local é onde ficam guardados os maiores segredos do santuário, como técnicas dos cavaleiros, histórias, registros, selamentos e até mesmo objetos mitológicos. De acordo com o mestre, os planetas Marte e Saturno estão sobrepostos à constelação de gêmeos, Júpiter e Urano em Virgem, Marte e Vênus em Peixes e o Sol e a Lua em Ofilco. Se formando o grande quadrante, o mais sinistro arranjo planetário que estava prestes a ser concluído, centrado em Ofilco, a constelação do Serpentário. Dessa forma, todas as constelações se submeterão à constelação de Ofilco. E assim Odisseus transferiu para si a alma de Asclepios, o lendário cavaleiro mitológico, o décimo terceiro cavaleiro de ouro banido pelos deuses. E ao que parece, ele tenta reviver para se vingar de Atena. O grande mestre considera esse um ato divino, um poder maior e julga que Atena é a culpada por sua exclusão, sendo esse o final do flashback. E em frente à estátua de Atena, Ikki de Fênix ataca com seu Horyoku Tenshou, a ave Fênix. Mas seu golpe é refletido e ele se choca contra a estátua da deusa. Ikki e o grande mestre testam a força um do outro. Em combate, o mestre do santuário confia ao Fênix a espada de Krizos, uma espada que tem o poder de matar os deuses. E após isso, ele adormece novamente. Pois bem, galera, ainda não temos imagem se essa espada mitológica seria de fato a adaga dourada, ou se seria uma nova arma confiada a Ikki. Como sabemos, uma espada e uma adaga são muito diferentes, não é verdade? Eu espero que seja uma nova arma que o cavaleiro de Fênix portará. E como sabemos, é improvável que Ikki tente matar a Saori. Mas sim poderá usar essa espada contra Odisseus de Serpentário, que está sob a influência de Asclepio. Ou até mesmo ele poderia libertar Odisseus da influência de Asclepio, tornando o cavaleiro livre para ajudar Atena e os demais. Uma das teorias mais conhecidas é que Odisseus possa viajar para o futuro junto de Saori e os cavaleiros, para que assim ele utilize seus poderes curativos e ajude Ceia de Pegasus a sair do coma, dando então início a uma nova batalha contra os deuses. Como sabemos, Toma de Ícaro tem a missão de matar o Pegasus, então poderíamos ver finalmente a luta entre Ceia e Toma, assim como aconteceu no filme Prólogo do Céu. E também seria revelada a verdade sobre esse anjo, que ele na verdade é o irmão de Marim, e estava sendo mantido como um prisioneiro dos deuses há muito tempo. Quem sabe Ceia consiga destruir a máscara de Toma, que como sabemos, Calisto está usando para controlá-lo, já que se ele não obedecer suas ordens, a máscara aperta seu rosto até que ele morra. O capítulo 96 de Net Dimension sai oficialmente no dia 3 deste mês lá no Japão, e até lá com certeza teremos mais imagens das páginas sendo divulgadas, e assim vamos conseguir tirar muitas dúvidas do que realmente está acontecendo neste capítulo. E quando esse capítulo for lançado, traduzido, é claro que eu vou trazer um vídeo completo mostrando tudo para vocês aqui no canal. E com certeza esse trabalho de tradução vai ser feito pela galera do grupo Kurumada Legends, que tem um trabalho muito bom e sempre traduz a saga Episódio G, além de outros spin-offs de Cavaleiros do Zodíaco e outras obras do Kurumada. Recomendo demais vocês darem uma olhada no site deles e na página oficial também. No mais galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado das novidades, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo para ajudar o canal, além de deixar o seu gostei e se inscrever. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?